Música Agora é oficial, agora é matematicamente rebaixado Pois é, o time do Santos está na quarta divisão, na série D O Floresta empatou em casa com a equipe do Volta Redonda Chegou a 18 pontos, o Santa Cruz está rebaixado Oficialmente, matematicamente, e agora não tem mais volta Agora, o Santa Cruz tem que planejar o próximo ano, mas antes, torcedor Tem dois jogos, quer dizer, um jogo e mais um Porque são duas fases pré-Copa do Nordeste Que valem 1 milhão e 200 ou 1 milhão e 500 Mais de 1 milhão Primeiro, vai jogar contra o Treze ou o Floresta Se passar, tem outra fase Aí, se passar, vai para a Copa do Nordeste, a fase de grupos e vai embolsar esse dinheiro Esse dinheiro é o dinheiro mais importante do Santa em 2022 Para o ano já Porque o Santa Cruz só vai ter o Campeonato Pernambucano E uma deficitária, uma pobre, paupérriba, quarta divisão, série D do Campeonato Brasileiro Pois é, Copa do Brasil não tem Copa do Nordeste só tem se realmente passar essas duas fases Tudo foi errado no Santa Cruz Tudo, torcedor, tudo Se você fizer uma análise direitinho E eu fiz questão de dizer isso, que toda mudança Ela tem que ser sempre para melhor Mas ela tem que ser respeitada Principalmente essa mudança com as pessoas que estavam à frente do clube Hoje tem muita gente dizendo Volta, Tininho, volta os dinossauros Volta aquele pessoal que estava no Santa Cruz Porque, mais uma vez, o Santa Cruz vai disputar uma quarta divisão E, com a mudança de estatuto Com a mudança de filosofia Com a mudança de nomes Com pessoas que chegaram no Santa Cruz para tentar salvar E só fizeram afundar o time do Santa Porque o Santa Cruz teve a pior campanha da história na Copa do Nordeste Lanterna, lanterna da Copa do Nordeste E esse ano, meu amigo, o Santa Cruz contratou 47 jogadores e 4 treinadores Isso não existe Isso não existe no clube do futebol Não existe planejamento no mundo Jogador que a gente nem sabia de onde vinha Vinha do leste europeu para jogar aqui Isso foi o Santa Cruz Essa nova gestão que fez Muitos já deixaram o clube Já renunciaram Já foram embora O presidente está sendo pressionado para sair E eu acho que ele deveria sair Deveria ter a humildade, a dignidade de dizer Olha, pessoal, eu sou o Santa Cruz Eu amo o Santa Em nome desse grande clube eu vou sair Porque tudo que eu fiz Tudo que minha diretoria Tudo que as pessoas que estiveram ao meu lado fizeram Não deu certo E se não deu certo Então vou passar a bola para outra pessoa Vou passar a outra bola para outras mentes Outros tricolores que tem outras ideias E que podem ajudar o Santa Cruz É lamentável tudo que a gente está passando E aqui a gente diz realmente para o torcedor do Santa Essa gigante, essa torcida apaixonada Essa torcida fiel não merece isso, torcedor Não merece uma quarta divisão Olha, o gigante do Arruda Estádio do Arruda, torcida, clube centenário Clube de grandes ídolos O Givanildo Oliveira que estava lá Numa nova gestão Aliás, numa nova função E que começou também, não pôde ajudar De grandes jogadores como Nunes, Rivaldo Tantos e tantos atletas que passaram O Luciano Veloso O nosso maravilha do Arruda Outros grandes jogadores Luiz Neto, Ricardo Rocha Saudoso Enágio Enfim, Zé do Carmo Grandes nomes que passaram Que carregaram e honraram essa camisa tricolor E que agora entregue a uma quarta divisão O que você vai dizer para o torcedor? O Santa Cruz tem uma quarta divisão, torcedor Não tem dinheiro Não tem visibilidade Não tem patrocínio Enfim, tudo isso Eu fico até pensando Como é que o Santa Cruz vai sobreviver no próximo ano Se não tiver E aí eu digo Se não tiver um grupo De pessoas que possam ajudar o Santa Não adianta agora você pegar a marca do Santa Cruz E tentar vender Ó, me dá um patrocínio na camisa O cara vai ajudar Vai dizer, vou dar uma camisa aí Para ajudar o Santa Mas a visibilidade de transmissão Quase zero A visibilidade de mercado Também quase zero Então, torcedor Infelizmente Essa gestão Colocou o Santa Cruz Em uma quarta divisão E colocou com incompetência Vou falar a palavra de novo Incompetência Porque Não se faz O que a gestão fez Não se faz Vou repetir 47 jogadores contratados São mais de 4 times Torcedores Chegaram a contratar 4 treinadores E os treinadores Ser menor Você não tem critério para contratar Vou contratar fulano Por isso Não Contrata fulano Contrata ciclano Contrata isso O dinheiro não é meu O dinheiro não é teu Então, contrata Era mais ou menos essa ideia Claro que eu não quero de maneira nenhuma Entrar num aspecto Pessoal De cada gestor Cada um tem suas ideias Cada um tem sua Sua filosofia de trabalho É implantar esse trabalho Só que o futebol é uma coisa completamente diferente Torcedor Todo isso há um bocado de tempo já Já vi muito Muitos erros Quando começa uma gestão Você tem que ter a humildade De ter uma transição boa Sabe? De ver o que é que o clube tem O que é que o clube não tem Quais são os débitos Passar de forma pacífica A sua gestão Para a frente Para o próximo presidente E também receber de uma forma pacífica Mas não do jeito que foi Quer dizer Humilhando as pessoas que estavam no Santa Cruz E que deram a vida pelo Santa Cruz E que sustentaram o Santa Cruz E que são chamados de dinossauros do Arruda Eu fico realmente triste com tudo isso Claro que você tem O novo sempre vem O novo sempre vem Mas ele tem que vir com respeito Com respeito às pessoas Que construíram essa entidade Construíram esse clube Construíram esse patrimônio do Santa Cruz Então é muito lamentável tudo isso O Santa Cruz numa quarta divisão Quem é que vai vir jogar numa quarta divisão no Santa Cruz? A não ser aqueles que hoje Pensam De maneira Óbvio A usar o Santa como trampolim Porque o cara não vai vir pra uma quarta divisão De maneira nenhuma pra visibilidade Não vai O clube sem dinheiro E a partir de agora se prepare Porque começam As ações trabalhistas Que já tem muita Os débitos do clube Passivo Que é enorme Vem muito mais Porque Desses quatro treinadores que passaram Desses 47 jogadores Que foram contratados É muita bronca por aí Não era melhor Na virada Na mudança É tido um pouquinho mais de humildade Conversado com os gestores Vocês acham que deve ficar ciclando Fulano Como é que a gente faz isso aqui Isso aqui Como é que faz Porque os caras já estavam há muito tempo No Arruda E não de maneira Desrespeitosa Afastar todo mundo Tirar todo mundo Em prol De que? De nada Porque o Santa Cruz hoje É uma quarta É Tá numa quarta divisão Uma série D Do Campeonato Brasileiro Um clube gigante Um clube que tem torcida Aliás Acho Que o maior patrimônio do Santa Hoje é a torcida E a torcida é que vai ser responsável Por tirar o Santa Cruz Dessa quarta divisão Por trabalhar novamente Com O amor ao clube Por quê? Qual a campanha de sócio Que você vai fazer? Me diga É difícil Então Ou esse amor do Santa Cruz Tira o Santa Cruz Da quarta divisão Com essa torcida Mais apaixonada do Brasil Ou a gente não vai ter Com certeza Torcedor É Um futuro O ano de 2022 Vai ser de plantar De plantar uma semente De começar um trabalho De ser transparente E dizer Ó Não tem dinheiro pra pagar luz Não tem dinheiro pra pagar isso Ó Não tem dinheiro pra contratar Não tem dinheiro pra isso Pra poder Ver se o Santa Cruz Com a campanha Com o apoio popular Com o apoio dessa massa coral Pode conseguir O objetivo De sair desse Desse inferno Desse marasmo Dessa situação Difícil Que é uma quarta divisão Que é uma série D Muita gente já me pergunta Roberto Mas o Santa já está Na série D Ou vai ter que disputar Uma vaga Não Automaticamente As equipes que caem Hoje da série C Já entram Numa série D É diferente Daquela época Que não existia Série D Que o Santa Cruz Caiu Da série C E teve que disputar Uma vaga No campeonato Pernambucano Pra entrar na quarta divisão Porque era um campeonato novo Agora não O Santa Cruz cai Já tem a sua vaga Na série D Agora Óbvio Que Precisa ter Uma reformulação total Precisa começar A partir de agora A ver Principalmente A base Eu acho que O fundamental De um grande clube É a base Se você tem uma base Sólida Se você tem uma base Trabalhada Se você tem uma base Boa Você consegue Manter a estrutura Foi isso que fez O Santa Cruz No final Da década De 2000 2008 2009 2010 2011 E aí sim Começou aquele trabalho Com muitos jogadores Da base Que tinham qualidade A gente sabe disso mesmo É Tinha Natan Tinha Renatinho Tinha Gilberto Que é hoje astro Da equipe do Do Bahia E muitos outros jogadores Everton Senna Tinha outros atletas Que ali começaram O trabalho Com Na época O diretor Era o Sandro Barbosa O zagueiro Sandro E o técnico Era Zé Teodoro E o presidente Era o Antônio Luiz Nézco Então começou aquele trabalho Ali com aquelas pessoas Que amam o Santa Cruz Porque o Sandro O Antônio Luiz Nézco Esses realmente queriam Que o Santa Cruz Voltasse A surgir no cenário E voltou Só que infelizmente Começou a desandar de novo E foi parado de novo Na quarta divisão Lamentava tudo isso O Sendo O Santa Está rebaixado Oficialmente Matematicamente E vai disputar A quarta divisão Já entra em campo Nesse domingo Contra Tom Bense Rebaixado Já é jogo Só para cumprir Tabela Não esquece o like O joinha Se você já está inscrito Obrigado Se não está inscrito Se inscreve Fala para todo mundo Do canal Youtube.com Barra Roberto Nascimento TV Fica na paz Fica com Deus Um grande abraço Tchau E aí Tchau